Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 Oi, mamãe. Olha o seu irmão. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a mais um dia da minha vida. Começamos o dia hoje com autocuidado, vocês sabem, né? Que eu sempre vou pegar pra vocês. Cuidado, tirar 10 minutinhos de dia pra se cuidar. Eu começar o dia já fazendo skincare, cuidando do cabelo, pra mim, assim, já me faz muito bem. E aí eu mostrei pra vocês no último vídeo que eu comprei uns produtos de skincare novos e, assim, me dá mais empolgação ainda pra me cuidar quando tenho produtos novos. Enfim, eu fiz o meu café da manhã. Amanhã tá dormindo aqui em casa hoje, porque o Diego tá viajando, ela veio dormir comigo, mas ainda tá dormindo. Hoje é feriado, da Páscoa. E uns amigos meus de Recife vão vir pra cá, junto com o Diego. O Diego voltou pra casa hoje, esse casal de amigos a gente vai vir passar o final de semana aqui. Eu tenho que organizar tanto minhas coisas pra recebê-los, quanto comprar também. A sorte que o atacadão tá aberto hoje, porque eu tenho que comprar comida. Vocês sabem que eu só compro pra feira da semana o que a gente vai comer exatamente, pra não desperdiçar. E aí quando eu sei que vou receber alguma visita, eu tenho que ir comprar coisas a mais, porque geralmente eu não tenho aqui em casa. Enfim, eu vou comer agora, esperar amanhã levantar. Hoje tem vídeo pra editar, então eu vou editar o vídeo enquanto a gente levanta. E aí quando ela levantar, a gente vai ao mercado comprar essas coisas. Não dá pra soltar de dieta, é fogo, hein, manhã? Não dá pra soltar de dieta, é fácil. Tudo bom. Aquela pessoa mais imposta. Não vai nem levar pra casa, porque se eu levar eu vou querer comer. Olha, tá R$8,50, que absurdo, ainda bem que eu não tomo refrigerante, refrigerante caro. Vim pro mercado fazer as compras que eu falei pra vocês e esqueci a lista em casa, mas é assim mesmo. Temos aqui o meu pão favorito e vou pegar leite também, porque só tomar café, né, é bom. Tchau. Vou deixar aqui em casa agora com as coisas. E vai embora. Os filhos estão aqui. Aí eu vou dar comida pra eles agora. E eu comprei esse whiskas aqui, ó, de filhote. Só pra ver qual seria a reação deles, se eles vão gostar. Aí eu vou misturar com a ração deles. Vamos ver a reação deles. Olha. Papazinho, mamãe. Papazinho. Papazinho. E também juntos no mesmo pote. Eu não sei pra que que eu coloco em dois. Vou mostrar pra vocês o que eu trouxe pra complementar as coisas que eu tinha aqui em casa pra esse final de semana. Trouxe mais uma cartela de ovo, porque eles também comem bastante. Cuscuz, que não pode faltar, né, na mesa do meu destino. Aí nosso amigo, que é um casal, né, que vem. Ele ama Coca-Cola, então eu trouxe especialmente pra ele. Aqui tem ketchup e maionese. Patezinho. Presunto. Tudo pra comer com pão, né, no café da manhã. Aí eu trouxe essa pescada pra fazer com cuscuz. Trouxe cafezinho. Aqui tem aveia, granola. Leite também pro café. Pãozinho. Aí eu trouxe um iogurte desse. Açúcar pra adoçar o café, porque geralmente eu não adoço, né. Porque eu não tomo café com açúcar, então quase nunca tem açúcar aqui em casa. E de fruta eu trouxe manja e mamão, porque também tem maçã e banana aqui em casa. Então foi só pra complementar mesmo. E essas duas coisas aqui eu trouxe que eu tava precisando aqui em casa, que é sabão e esse lencinho. Vou comer, porque, assim, são duas e meia da tarde. E eu só tomei café da manhã, nove e meia da manhã, antes da gente sair. Eu estou assim, eu não sei nem o que pão primeiro. Juro pra vocês. Estou aqui lendo o meu livro de março pra terminar. Nossos amigos já saíram lá de Recife. Eu acho que daqui a umas duas horas eles estão chegando. Aí eu vou ler, estudar a música. E aí quando eu terminar eu vou fazer alguma coisa pra eles comerem. Quando eles chegarem eu acho que vou fazer um cuscuz temperado. Hoje tá um dia bem esquisito, porque é feriado, né. Então, parece que é sábado, mas hoje é sexta. Muito esquisito. Enfim, vou continuar. Eu tô quase finalizando o livro, mas eu dividi certinho. Hoje eu não termino ele. Eu vou terminar ele só domingo. Eu falei pra vocês, né, que eu tô lendo esse mês. Eu era antes de você. Que tem um filme também, eu já assisti o filme quando eu era mais nova. Mas agora eu tô assistindo junto enquanto eu leio o livro. Eu assisto o filme. Aí, tipo, a cena que eu terminar de ler hoje, aí eu boto pra assistir. Aí eu vou vendo as diferenças. Porque realmente são muitas diferenças que tem. Tem muito mais detalhe, muito mais cenas no livro, obviamente. Porque não tem como colocar um livro inteiro num filme, né. Tem muito detalhe. Mas é muito bom. Eu já tô aqui me preparando psicologicamente. Porque quem assiste esse filme sabe do final. E eu não sei como é que vai ser ler isso. Porque eu já choro assistindo o filme. Imagina lendo. Como eu não vou chorar. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, literalmente. Finalmente consegui parar de ler. O que foi muito difícil. Porque nessa reta final a gente só quer devorar o final do livro. Mas eu me segurei. Porque daqui a pouco eles estão chegando aqui em casa. E vou fazer alguma coisa pra gente jantar. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer um cuscuz temperado. Então, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Vou começar colocando ovos para cozinhar. E aí eu tenho esse temporizador de ovos. Vou deixar o link na descrição pra vocês. Eu amo. É maravilhoso. Porque ele dá o ponto certinho. E aí eu não gasto gás. E também não desligo antes do tempo pra ele estar cru. Quando o ovo for cozinhando, eu vou mostrando pra vocês como é que esse ovo aqui fica. Para o cuscuz, eu vou usar flocão. Vou fazer, acho que meio pacote. Aí eu vou colocar sal. E a água é aos poucos. Coloco um pouco assim. Aí bota a mão na massa. Vai mexendo. Depois de mexer um pouco, o ponto é isso aqui. Pelo menos o que a manhã me ensinou. Faz o bolinho e quebra. Aí eu vou deixar ele hidratando aqui por uns 5 minutinhos. E aí eu coloco na cuscuzera. Enquanto isso, eu vou colocar a água na cuscuzera pra já ir fervendo. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tá vendo que o que era rosa vai ficando branco? Então é isso que dá o ponto. Por exemplo, se eu desligar agora lá no meio da gema, ainda ficaria um pouco mole. E aí quando tudo isso que é rosa ficar branco, é porque o ovo tá pronto. Agora eu tô fazendo carne aqui também. Coloquei o cuscuz. Vou temperar essa carne tanto, acho que vou misturar um pouco dela no cuscuz também. E aí Tchau, tchau Bom dia galera Ontem não falei mais nada com vocês Porque eu sou uma péssima youtuber Depois que o pessoal chegou ontem Eu só fiquei conversando Aí eu esqueci de pegar o telefone pra gravar Aí já estamos no outro dia Hoje de manhã vocês viram aí Eu treinei com a Anny A gente foi pra academia Fiz um treinato de perna com ela Agora eu tô aqui trazendo Eu sou muito boa, anfitriã Coquinha zelada pro meu curiosíssimo aqui Chega, tome Eu faço fez gelo aqui dentro Isso aqui é... Térmico Tá aqui no chão Eles estão aqui Limpando a piscina E a gente vai fazer o almoço agora Eu e Anny A gente vai fazer macarrão com camarão Porque ela postou esses dias na casa dela Um macarrão Nos stories que eu fiquei assim ó Salivando Aí eu disse pra trazer Aí eu trouxe um monte de camarão E aí a gente vai fazer agora E vou mostrar pra vocês a receita Pedi pra ela ensinar pra vocês Como é que ela faz Ai, cansei Tô muito cansada O treino de hoje foi muito pesado Nossa, minha história Tô doendo demais Oi Gente, essa é a Anny Pra quem não conhece Nossa amiga E o esposo dela Nossos amigos de Recife Aí ela veio pra cá E eu falei pra vocês Que ela postou esses dias No Instagram dela O macarrão com camarão Que ela fez na casa dela E eu fiquei salivando A obrigação dela é trazer Pra a gente comer Com certeza Aí, isso é camarão o quê? Tipo normal? É camarão Isso é pré-cozido, né? Uhum Ele é... Como é que limpa camarão? Nunca vi Deixa eu pegar uma O certo é tirar tudo Só que como a gente tá com pressa O fiozinho do cocô? Não, é o fiozinho do cocô É um trabalho danado Pra tirar Nunca morri Ó, tira aqui a cabeça Depois eu ainda vou lavar Pra tirar essas coisinhas Aí eu puxo aqui, ó Eita, ele não saiu Deixa eu pegar outro, tá? Puxo aqui, ó Aí ele já sai metade Ó Caramba Da casca O certo era já tirar Aqui, ó Só que dá um trabalho Pra tirar de tudo Pra ficar só assim O fiozinho Primeiro passo é isso É Empalga marão O molho vai ser O molho branco O molho branco Aí eu vou fazer E a batata onde? Eu vou fazer um gratinado de batata Mas aí é um sal depois, né? Não Oxi Se você coloca sal Antes da água ferver Aí você aumenta o corpo de ebulição Aí a água demora mais ainda Pra ferver Qualquer coisa com o camarão Fica gostosa Chora Nada Que tu tá pensando É a corregião Que o corpo faz por aqui Ah! Olha que foi Não Que era um bicho Cheio de bicho Aqui Jurei que era triste na minha perna agora Aí você foi matar Não é porque eu nunca choro Por que eu nunca choro Por que eu não sei Nunca E aí só porque tu tá aqui Agora Não é a dele mesmo Uma colher cheia ali Deixa eu ver É Tu tem farinha de trigo? Tem O molho Aqui Dourando uma cebola Com uma margarina Eu gosto de colocar um pouquinho De azeite Pra não queimar a manteiga Sabe? Pronto Aí deixa ela aí Dar uma fofogadinha Agora pode botar o macarrão Que já tá bem Vamos usar Macarrão sem Sem glúte Porque a gente é light Vai botar um molho Bem fraquinho aqui Exatamente Zero glúte Zero glúte Pra não engordar Quando que eu vou fazer molho branco Pode ser farinha de trigo Pode ser maisena Qualquer um tem dois Que que vem Botar uma colher Da mesma medida Da manteiga Uma colher cheia Pode botar uma E um pouco É Um pouco Porque como vai ser um leite de leite Pronto Tá bom Tem que dar uma cozida Na farinha Então tá Agora tu pega o leite Bota a metade Tem que dar uma mexida Capitulando Cebola Margarina Depois de dourar Aí eu acrescentei Uma colher Duas Rasa De farinha Deve sair da quantidade de molho Que você vai fazer Como a gente vai fazer um pacote O macarrão tem que dar muito molho Aí vai fazer um litro de leite Não tá engrossando não? Não Então você pega Esse restinho de leite E bota no copo Com mais um pouquinho de farinha Tá acompanhando, né menina? E vai engrossar Aí tu pôs o macarrão Lá Isso corre É porque essa panela é muito grossa Ah, então pode botar, amiga Por favor O fundo dela é bem grosso O que é isso? Ai Que no... Eu não sei não O que que era? Era um sap Ai, que dojo E eu ainda perdi Tem que lavar bem o camarão, tá vendo? Pois é, meninas Lávem bem o camarão de vocês Vou botar o oragão Eu tenho manjericão Olha aqui Ah, eu quero manjericão Agora tem que tomar cuidado Porque vez que um briga assim Pra roubar o bolso Tá com medo É manjericão Se diz eu botei Aí não vai ficar Agora o manjericão Não sei A gente fez um litro E parece que o leite evaporou Você tá sabendo? Aham Sabe o que que eu ia reduzir bastante? Porque o leite Porque eu passo o meio E fica desse tamanho Eu acho que foi a panela Talvez duas vezes E tá bem limpinho, ó Aí agora a gente vai temperar com limão Aí eu vou botar logo o sal Não tira, tá? O limão Ele não fica com gosto forte Até porque é muito camarão Agora eu vou botar um pouquinho de alho Aqui eu botei um inteiro Porque são dois quilos de camarão Pouquinho 500 calorias É meio de camarão, né? Vou deixar esquentar muito Senão vai espirrar Vai espirrar todinho Aí Vou dar uma espalhada Enquanto isso Eu vou cortando bem Esquinha, ó Pra fazer o outro Fomos na vendinha ali Comprando os cremes de leite Pra acrescentar no molho Ui, misericórdia Pra render Pra render o molho Pra dar pra fazer esse O que isso vai fazer Gratinado Gratinado de Batatas Com camarão Com camarão Tomada de molho E vai intercalando A gente vai colocar o camarão também? Vou Um pouquinho de camarão E sente o dela Pronto Vou guardar Agora é gratinar Entendeu? Gratinado Tô com medo de queimar Meu dedo Toma cuidado, viu? Posso soltar não? Vai quebrar, né? Soltei Soltei Ainda queimei o dedo 100 graus Camarão E agora Corta muito Almoço pronto Temos aqui O gratinado Que a gente fez Aqui o macarrão Com camarão Aí descongela Uma poção de arroz Alguém que não gosta De arroz De macarrão Aqui na mesa Aí pra quem toma Refri coca E pra quem não toma Sobi acerol E aí, Anny? Tá aprovado o almoço? Não comi ainda Mas não tem como tá ruim Tchau 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 Pós-piscina 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 Pós-piscina